Música Está no ar ao vivo aqui pela TV Semana Com muita informação, com mais um programa super agitado Para você que está ligado com a gente mais uma vez E iniciando mais um programa então nesta terça-feira Com muita coisa para ser noticiada Bem batida e opinada A gente vai falar muito aqui do noticiário local Com a cobertura do torneio de peladas Lá do bairro Aparecida que está movimentando o futebol daquela localidade E também as adjacências Vamos falar também, como prometi ontem De tudo que envolveu a primeira rodada do campeonato regional De futebol da cidade de Japim Que conta com a participação de 20 equipes Que movimentam também o futebol regional E claro, noticiário nacional Noticiário dos filmes de Minas Cruzeiro e Atlético sendo repercutidos aqui No nosso programa A gente traz tudo para você a partir de agora Aqui no Semana Esporte Lembrando que você pode participar através Das ferramentas existentes Que são as redes sociais Facebook.com Barra Leobaião Facebook.com Barra Leobaião E tem também o 9982-9757 9982-9757 Que é o WhatsApp Que a gente coloca à disposição Para que você possa mandar o seu recado Bom, para repercutir os assuntos E trazer opinião precisa Sobre esses relevantes fatos Mais uma vez com a gente Essa dupla dinâmica Jorge Mendes Magalhães E André Chalabi Os nossos comentaristas Já estão aqui devidamente posicionados Para trazerem as suas opiniões Sobre os respectivos assuntos Que serão anunciados E repercutidos Aqui no nosso programa Começando com meu amigo Jorge Mendes Magalhães Que estava agora há pouco No Rádio Semana Já mudou de estúdio Mudou de cenário E está aqui agora No Semana Esporte Para emprestar para a gente O seu talento E o seu potencial Jorge Mendes Magalhães Um abraço Bem-vindo mais uma vez Aí já dizia o Léo Baião O Jorginho está igual O piloto de avião Sempre no ar Aí eu calo garoto Bom dia Léo Bom dia Domina com o peito E sai jogando Bota para falar de política Ele fala Bota para falar de esporte Domina a área Então ele presta o seu potencial O seu talento Aqui para o nosso programa Grande abraço Léo Baião Grande abraço André Estamos aí né É difícil hoje em dia Dominar no peito E sair jogando Não é fácil Tem muitos jogadores Que não conseguem E dá mais Ter que bater o corno E correr lá Para cabecear É verdade E comemorar depois Um abraço a todos Um abraço Bom O André Sala Também já está aqui Devidamente posicionado Para participar mais uma vez Com a gente Do Semana Esporte André Bom dia Bom dia Com certeza Meu oponente aqui Como se diz É o famoso mexidão Mexe nele lá Na Rádio Semana Mexe na hora do Carrado E agora mexendo Aqui no Semana Esporte É o Severino É o Severino Serve lá e rindo Não Severino é o quebra galho Aquele quebra galho É o verão Ancione É o săf É o o É o É o É o Tchau, tchau. 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 Tchau.